...pariam para o interior os que fugiam da seca e da injustiça. Desmatando pessoalmente a floresta, Juscelino fixou a imagem de um quixote montado no trator. Como aconteceu com os descobridores, sua proeza recebeu o aplauso espantado de alguns índios ingênuos. No dia 3 de maio de 1957, o arcebispo de São Paulo, D. Carlos Carmelo Mota, oficiou a primeira missa no local escolhido para Brasília. Presentes à cerimônia, índios, andamos e normalistas. A nova capital era também um cálculo político. Perdida no cerrado, Brasília era uma forma de preservar os poderes da república da pressão direta das massas. Uma maneira de desviar a atenção de sérios problemas econômicos e sociais. Um jeito de conseguir a adesão da juventude impaciente. Foi a solução encontrada para isolar os conservadores, os partidários do passado armados de cifras trapaceiras. A nova capital mobilizou ao lado de Juscelino, intelectuais, empresários e líderes sindicais. Para essa cidade que simbolizaria seu governo, JK quis uma arquitetura revolucionária e triunfante. Depois de 20 anos, então, encontrei ele, passou uma manhã na minha casa, me convidou para a república, que já era presidente. Então, ele queria ir para lá de Brasília. Não explicou que ele queria fazer a capital, que era o centro do país, que era para levar o progresso para o interior. Achei de entusiasmo, com 20 anos atrás, ele apresentava em Bambúria. E para atendê-lo, que o assunto interessava, eu fui para lá com os amigos. E lá ficamos, quando ainda não existia nada. Eu me lembro até com uma certa saudade daquele tempo. A cidade, a terra vazia, sem nada. E a gente ia trabalhar, os pés ia surgir, pouco a pouco. E ele ia nos levar para correr os canteiros, e seguir só às horas da noite, como tinha feito em Bambúria. E assim Brasília se realizou graças a ele. Ele é que teve entusiasmo, a boa vontade, nos ajudou.